Diante da degradação ambiental do Rio São Francisco e seus afluentes, em especial as sub-bacias hidrográficas localizadas na região do Alto São Francisco, surgiu a necessidade do projeto PEROBAS. O projeto visa melhorar as condições ambientais dos principais mananciais de águas que abastecem o município de Doresópolis e propriedades rurais da bacia, com pagamento pelos serviços ambientais a produtores que adotem técnicas de manejo de solo, recuperação e proteção das áreas de preservação permanente e reservas florestais e revitalização do sistema de coleta e tratamento de esgoto. Uma das etapas do projeto aconteceu na última sexta-feira, na Câmara Municipal de Doresópolis, com a entrega da premiação aos produtores participantes. O idealizador do projeto PEROBAS é Dirceu Costa, presidente do Comitê de Bacias. Eu escrevi esse projeto e ele concorreu com o Brasil inteiro. E ficou muito bem colocado. Ficou em segundo lugar a nível de Brasil. O primeiro colocado e depois desistiu, não conseguiu implantar o projeto. Então, ou seja, nessa experiência, a gente conseguiu mostrar que mesmo cidade pequena, município pequeno, consegue recursos do governo federal para implantar as ações em seus municípios. O projeto conta com vários parceiros, dentre eles, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, a Emater. A gente fala que a Emater é que abre as porteiras para que esse projeto chegue até os produtores. Então, através disso aí, o produtor passou a conhecer o projeto, o produtor de águas, entendeu a gente junto com os outros parceiros. Nós visitamos os produtores, levamos para os produtores o que era, quais eram os objetivos desse projeto para que hoje a gente está aqui nesse momento, que é um momento especial do projeto, que é o pagamento pelo serviço ambiental. Aqui a gente fala que é o produtor realmente tendo o seu valor merecido. Então, o produtor lá na sua propriedade rural faz todo o trabalho ecossistêmico de preservação de água, de conservação da biodiversidade e nada mais justo do que eles receberem por isso. Entre as ações do projeto Perobas está a construção de barraginhas, terraço em nível, readequação de estrados rurais, construção de cercas para proteção de nascentes, plantio de mudas de espécies nativas e realização de cursos de capacitação ao produtor rural. Porém, na propriedade da produtora Osana, a preservação das nascentes já acontece há vários anos. Essa nascente, ela já é preservada há muitos anos, porque a gente tem que ter consciência ecológica, né? E ela fornece água para a gente, então nada como zelar bem de quem nos trata bem, né? Mariana Ramos, analista ambiental da FAENG, outra parceira do projeto, comentou dos resultados que já estão sendo alcançados. Nós, do Sistema FAENG Senarinais, atuamos durante todo o projeto com apoio político, técnico, capacitações e cursos para os produtores para essa sensibilização a essas obras de readequação aqui das propriedades rurais de Doresópolis. E hoje nós podemos ver aí, é público e notório, a felicidade dos produtores com o aumento da quantidade e a melhoria da qualidade da água nas propriedades por meio das ações dos projetos. Então, estamos muito satisfeitos hoje e honrados de estarmos participando do coronamento aí desse projeto por meio do pagamento para os serviços ambientais. O empresário Ricardo foi o responsável pela instalação de biodigestores nas propriedades rurais. Nós fomos contratados para a instalação de 25 biodigestores nas propriedades rurais dos produtores de água. Então, além deles produzirem a água, nós estamos tratando a rede de esgoto deles. E com todo esse esforço em conjunto, Osana falou dos resultados alcançados por ela. Esse projeto foi um divisor de águas para o município, porque a partir dele, parece que as pessoas tomaram mais consciência. Você vê que só na minha propriedade lá, a gente fez curva de nível, fez as barragens, a passagem melhorou muito, está retendo bastante água na propriedade. A gente tem lá um açude também, que é artificial, mas agora, com o passar do tempo, ele já está produzindo só a própria água, né? E faz uns 10 anos que ele não seca mais. O sucesso do projeto Perobas inspirou a criação de outros projetos nas cidades da região. Coronel Wenceslau, presidente da ARPA, Associação Regional de Proteção Ambiental, sediada em Passos, agradeceu a iniciativa. A gente vem aqui como forma também de agradecer toda a comunidade do município de Dorezópolis, em especial, né? Por essa iniciativa do projeto Perobas, e através deles surgiu vários outros projetos, inclusive o Lado de Passos, que chama Projeto Bucaina. Então, as nossas primeiras palavras aqui é de gratidão com toda a comunidade aqui da região, por ter iniciado esse cuidado com a água, cuidado com o nosso solo, e principalmente a preservação do nosso meio ambiente. E o projeto Perobas não para por aqui. Dirceu Costa falou dos planos futuros. A gente já desenvolveu cinco etapas, estamos discutindo aí o desenvolvimento de mais uma etapa, que agora é ajudar as propriedades rurais a implantar sistema fotovoltaico de energia, aproveitar a energia do sol. Então, hoje a gente já está avançando aí, finalizando a parte do saneamento, a instalação das fossas na zona rural, e a partir do momento que a gente efetivar essa última ação, essa quinta ação, a gente vai estar discutindo outras ações para ajudar sempre o produtor rural.